Boa tarde, Adilson. Na reunião plenária, o Conama aprovou o texto base da resolução que permite a recuperação das APPs, áreas de preservação permanente. Essa recuperação é considerada de interesse social pelo Código Florestal. Sobre este assunto, eu converso agora com João de Deus Medeiros, que é o diretor do Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Diretor, a partir da aprovação deste texto, o produtor pode agir com menos burocracia na hora de recuperar essas áreas? Exatamente, o objetivo é esse, deixar claro que as ações voluntárias de recuperação de APP, elas independem da autorização do órgão ambiental e também da necessidade de apresentar projeto técnico. Então, a ideia é exatamente essa, dar uma resolução que dá orientação, ensina como fazer e tenta estimular para que as pessoas comecem a fazer a recuperação das suas áreas. E também não vai precisar de aprovação de órgãos ambientais como o IBAMA? Não, exatamente, a ideia da resolução é essa, é deixar claro que independe dessa autorização dos órgãos públicos de meio ambiente, que cada proprietário pode sim, voluntariamente, começar a fazer a recuperação das suas áreas. Quais são os três métodos de recuperação das APPs? Então, a resolução, ela tem esse condão mais didático, é ensinar, dar uma orientação de como fazer. E a resolução aprovada, ela dispõe três metodologias, que é o plantio de mudas de plantas nativas, a condução da regeneração natural, que é permitir que a vegetação naturalmente se desenvolva, e um terceiro método, que é a conjugação dos dois, ou seja, o plantio de algumas mudas e também algum tipo de cuidado para permitir a regeneração natural. Em que regiões brasileiras estão as APPs mais carentes? É importante mencionar que a APP, ela tem a previsão legal para o país inteiro, então todas as propriedades, dependendo da característica, tem a APP. A demanda por recuperação é muito maior nas áreas que foram mais utilizadas, historicamente. Então, o sul, o sudeste, o nordeste, é onde nós temos uma demanda maior por essa necessidade de recuperação. Nesta reunião plenária, estava... Isso foi decorrente de uma solicitação do próprio grupo que trabalhou essa proposta de resolução, porque como foi aprovada a lei de resíduos sólidos, e agora já há uma proposta de regulamentação com a edição de um decreto, o grupo responsável pelo encaminhamento desse processo, entendeu que seria mais interessante aguardar a edição desse decreto para que o Conama, então, possa fazer a discussão da proposta de resolução. Quando vai ocorrer a próxima reunião plenária do Conama? É a solicitação para retirada para apreciar na próxima reunião que ocorre em novembro, de 23 a 25 de novembro próximo. Muito obrigada pela entrevista, diretor. Mais informações sobre a resolução aprovada pelo Conama nesta semana estão disponíveis no site do Conama na internet. Adilson.